A ex-candidata à Casa Branca pelo Partido Verde, Jill Stein, conseguiu arrecadar os 1,1 milhão de dólares necessários para pedir a recontagem de votos no estado de Wisconsin, no norte dos Estados Unidos. Os resultados nesse que é considerado um dos estados-chave na eleição presidencial de 8 de novembro ajudaram na surpreendente vitória do republicano Donald Trump diante da democrata Hillary Clinton. A equipe de campanha de Stein fala em anomalias que justificariam a recontagem também na Pensilvânia e em Michigan, estados em que Trump ganhou por pouco. Em Wisconsin, é a primeira vez desde a eleição de Ronald Reagan, em 1984, que os eleitores se inclinam em sua maioria por um candidato republicano. Para conseguir a recontagem de votos também na Pensilvânia, são necessários 500 mil dólares antes do dia 28 de novembro e 600 mil para Michigan antes do dia 30.